Caiu, cachimbo cai. Nossa, não falei nada com nada. Diga aí, eu acabei tomando umas e outras hoje, saí com o Mr. Magu, bati o carro e tô aqui em casa, tá bom? Ouvindo o programa. Pedro Bilal do Santo André, um abraço. Corintiano roxo, Pedro Bilal. São Paulino, viu? Manda cantando o hino aí, Pedro Bilal. Não, São Paulino fanático. Não, isso aí é corintiano. Ele ouve há muito tempo o programa. A identidade dele não nega. Não, vai lá de novo, Pedro. A identidade dele... Opa, desculpa aí, cara. Posso falar? Não, desculpa, obrigado. Vai lá. A identidade dele... Onde que aí, ó? Desculpa. Não, não falo mais, obrigado. Não vai acontecer mais. Posso agora? Não, eu queria dizer que a identidade... Onde que... Você idiota, seu cretino! Eu não vou falar mais nada, tá bom? Desculpa, bicho. Acontece, né? Posso agora? Não, pela última vez, viu? Eu só queria dizer que a identidade dele... Eu não vou falar mais nada, teu babaca!